Olá pessoal, olha eu aqui de novo com vocês, eu sou a professora Tara Santos de Ciências e vamos lá continuar os nossos estudos. Vamos agora para a aula de número 18 do sexto ano. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês. Como eu já falei, eu sou a professora Tara Santos de Ciências, vamos lá para a aula de número 18 do sexto ano e vamos continuar conversando aqui sobre sistema esquelético e aparelho locomotor. Então vamos relembrar o que a gente viu na aula anterior? Na aula anterior a gente viu que o aparelho locomotor, ele é formado pelo sistema esquelético e pelo sistema muscular. E esse sistema esquelético, ele é formado pelos ossos, mais as articulações, mais as cartilagens. A gente viu que o osso, ele é uma estrutura rígida que ele é caracterizado pela presença de cálcio, fibras de colágeno e também das proteoglicanas. Então ao mesmo tempo que esse osso, ele é rígido, ele também tem uma certa flexibilidade e quem dá essa flexibilidade ao osso é justamente o colágeno. E esses ossos vão se ligar entre si por meio de uma estrutura que a gente chama de articulações. A gente viu que os ossos podem ser classificados em sete tipos de acordo com a forma que eles apresentam e na aula anterior a gente viu bem cada detalhe de cada tipo de osso desses aqui. A gente viu que tem os ossos que são chamados de longos, os ossos curtos, os ossos pneumáticos, os ossos laminares, os irregulares, os sesamoides e os suturais. Agora a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. Então, o esqueleto humano, ele pode ser dividido em duas porções. A gente chama de esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial é formado por 80 ossos que vão ficar localizados no eixo central do nosso corpo. E ele é dividido em cabeça, caixa torácica e coluna vertebral. A principal função desse esqueleto axial é proteger o sistema nervoso central e os órgãos que estão localizados na região que a gente chama de caixa torácica, que eu já falei com vocês na aula anterior. Essa região daqui que tem muitos órgãos importantes órgãos vitais aqui dentro dessa caixa torácica. Já o esqueleto apendicular, ele é formado por 126 ossos, que são divididos entre membros superiores e membros inferiores, sendo responsável pela realização dos movimentos e pela sustentação do corpo. Vamos lá agora identificar como é que isso está estabelecido aí no nosso corpo. Então aqui a gente tem o esqueleto que a gente chama de axial, que é esse que está aqui na região central do nosso corpo. Então aqui está a cabeça, a caixa torácica e a coluna vertebral. E a gente tem o esqueleto apendicular, que é formado pelos membros superiores e os membros inferiores. Agora a gente vai estudar as articulações. Lembra que a gente falou, o sistema esquelético é formado por ossos, depois cartilagens e articulações. A gente já estudou os ossos, agora a gente vai ver um pouquinho sobre essas articulações e depois a gente vai ver as cartilagens. Então o que são essas articulações? Na verdade, as articulações vão conectar os ossos do esqueleto humano aos outros ossos e cartilagens. Isso vai acontecer no joelho, no cotovelo, nos punhos, no tornozelo, nos ombros e em várias outras regiões do nosso corpo. Então as articulações estão nessas regiões aqui, elas estão conectando os ossos e permitindo movimentos ou não, porque a gente vai ver que tem algumas articulações que não permitem movimentos. A gente vai falar mais adiante. Então a gente pode dizer que a articulação é, na verdade, o ponto de encontro entre os ossos e ela vai possibilitar o movimento do corpo. Só tem alguns casos específicos que isso não é possível, mas vocês vão ver e vão entender mais adiante. Por isso que eu coloquei aqui minha bitmojizinha, ó, com esse braço aí de metal, de ferro, com essas articulações aqui pra vocês entenderem. Então, essas articulações, elas podem ser classificadas em três tipos e essa classificação depende do tipo de articulação que tá, né? Se essa articulação é móvel, se ela não é móvel, se ela é semi-móvel, enfim, a gente vai ver aqui agora. Então a gente tem uma articulação que a gente chama de sinartrose. A articulação que é a sinartrose, ela é uma articulação que ela é fibrosa e ela é imóvel. Ela tem essa estrutura aqui, as articulações entre ela, entre elas, entre os ossos, mas essas articulações são só pra proteger essa região de encontro entre o osso e o outro. Não permite com que esses ossos se movimentem. E nesse caso aqui ainda bem, né? Porque essas articulações que são do tipo sinartrose, que são imóveis, elas estão localizadas principalmente nessa região que a gente chama de crânio, no crânio, né? Na nossa caixa crâniana. Então essas articulações estão aqui entre os ossos do crânio somente pra deixar eles conectados ali, né? E pra proteger nessa região de encontro entre o osso e outro pra não ter esse desgaste. E isso é muito importante. No caso desses ossos do crânio, é muito importante que realmente eles não se movam, né? Por quê? O que é que aconteceria? Cada vez que a gente estivesse andando, o nosso cérebro ia estar saculejando aqui dentro da nossa cabeça. Isso não é interessante nem um pouco pra gente. Então, além de estar nos ossos do crânio, né? Nessas estruturas do crânio, ela também tá presente nos dentes e no maxilar, tá? Que é essa parte aqui fixa do nosso rosto. Ó, maxilar, essa parte aqui superior dos dentes. Ela é fixa. A gente tem um segundo tipo de articulação que a gente chama de ampiartrose. Ampi quer dizer dois, então por aí a gente atira. Se a sinartrose, ela é imóvel, provavelmente tem uma que vai ser móvel e vai ter outra que vai ser móvel e imóvel ao mesmo tempo. A gente vai entender isso aqui agora. O que é que vai acontecer? Nas articulações que a gente chama de ampiartrose, a gente diz que elas são articulações semi-móveis. Elas têm mobilidade, mas não tanta mobilidade assim. E onde é que estão essas articulações? Elas são presentes nos ossos do quadril e também nas vértebras. A gente consegue, ó, movimentar aqui pra frente, movimentar um pouquinho pra trás. Então, a gente tem essas articulações aqui entre os ossos, mas não são articulações que permitem com que a gente consiga virar aqui, né, me virar completamente pra frente ou pra trás, né. Entre os ossos das vértebras, a gente não tem essa. Esse tipo de articulação que permite um movimento como a gente faz aqui no braço, que a gente faz esse movimento. Na vértebra não é possível, mas ele tem uma certa mobilidade. Então, por isso que a gente chama esse tipo de articulação de semi-móvel ou ampiartrose. E a gente tem um último tipo de articulação que é a diartrose. Essas articulações aqui, elas são completamente imóveis. E onde é que elas estão localizadas? Ela vai estar localizada nos ombros, nos cotovelos, nos joelhos. A gente tem articulação diartrose aqui, ó. Ó como a gente consegue movimentar. Então, completamente imóvel essa articulação aqui. Então, por isso que a gente diz que ela é uma articulação do tipo diartrose. É diferente da articulação que a gente tem aqui nos ossos do crânio, né, que a gente não sai por aí com os ossos balançados, com o cérebro balançando. E também não é igual a articulação que a gente tem nas vértebras. Que a gente só move um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás. No caso, da diartrose, a gente consegue mexer ela completamente. Agora, a gente vai estudar o terceiro elemento do sistema esquelético. São as cartilagens. Então, o que é essa cartilagem? Na verdade, a cartilagem é um tecido que ele funciona como se fosse um amortecedor. Vocês já viram aquelas propagandas, ou quando alguém vai comprar um tênis, tem lá, ah, esse tênis tem amortecedor. O que é isso? É uma estrutura que ela diminui o impacto, pra que a gente não sinta tanto. No caso aqui dos nossos ossos, a gente tem, na região de encontro entre eles, além das articulações, a gente tem um disco que vai proteger. Mas proteger do quê? Proteger o desgaste desse osso. Por quê? Porque se o osso ficar batendo no outro o tempo inteiro, ele vai causar dor. É o que acontece com aquelas pessoas que têm artrose, por exemplo. Vocês já devem ter visto alguém com artrose, né? Porque a artrose ali desgastou a articulação. A gente tem várias doenças que são causadas justamente porque essa articulação desgasta, ou então essa cartilagem aqui desgasta. Então, o osso fica batendo diretamente no outro, o que faz com que a pessoa sinta muita dor e perca a mobilidade ali naquela estrutura. Então, a cartilagem, ela tem essa função. Ela diminui o impacto, né? De um osso batendo no outro. Ela protege também pra que não ocorra esse desgaste ósseo aqui. Então, ela torna o movimento muito mais fácil, né? Entre os ossos. E agora a gente finalizou a parte do sistema esquelético. Agora a gente vai estudar o sistema muscular, que é a segunda parte do aparelho locomotor. Então, o sistema muscular, ele é formado pelo conjunto de músculos do nosso corpo. E esses músculos correspondem a uma média aí de 50% do total do peso do nosso organismo. E as contrações dessas estruturas, né? As contrações dos músculos são muito importantes pra que a gente continue vivendo, inclusive, como a gente vai ver mais adiante. Então, quais são as funções desse músculo? Eu vou botar esse gifzinho aqui pra vocês conseguirem identificar onde é que tá o músculo aqui. Então, a gente fala que esse sistema de músculo mais sistema... A gente fala que o sistema esquelético mais os músculos, eles fazem com que a gente consiga fazer o movimento. A função primordial desse aparelho locomotor é justamente o movimento. Então, esses ossos, eles garantem a movimentação do corpo juntamente com os ossos. Porque se vocês verem, né? Tem aqui esse tipo de músculo especificamente, ele tá diretamente ligado aos ossos aqui. E por isso que ele recebe um nome bem específico que a gente vai ver mais adiante. Então, além de garantir a movimentação do nosso corpo, esses músculos também promovem a estabilização das posições corporais. Eles são responsáveis pela movimentação do sangue pelo organismo, dos alimentos pelo sistema digestório e da urina pelo sistema urinário. Por quê? Porque a gente, nessas estruturas aí, a gente tem músculos específicos na nossa bexiga que controla quando a gente pode ir no banheiro ou não, né? Quem controla é a própria bexiga. A gente vai ver mais adiante que o músculo que tá lá na bexiga, a gente não tem controle nenhum sobre ele. É ele que se governa sozinho, mas a gente vai ver mais adiante. E por fim, uma última função desses músculos seria garantir a realização dos movimentos respiratórios. Movimento de inspiração e expiração, ó. A gente faz isso porque a gente tem um músculo aqui, que é o diafragma, que ele tá se movimentando pra permitir que o nosso pulmão inflie quando o ar entra e depois ele espreme esse pulmão pra que a gente consiga botar o descarbônico pra fora. Então, os músculos, só por aí a gente já consegue perceber que eles são muito importantes. Agora, vamos lá. Do mesmo jeito que os ossos existem diferentes tipos de ossos, também existem diferentes tipos de músculo. E existem especificamente três tipos de músculo, que a gente chama de estriado esquelético. Esse é fácil de entender onde é que ele tá localizado. O estriado cardíaco e o músculo liso. E a gente vai ver cada um desses agora. Então, o músculo estriado esquelético, ele tá diretamente conectado aos ossos. Por isso que ele recebe esse nome de estriado esquelético. E ele tem esse nome estriado porque quando a gente olha no microscópio esse músculo, a gente vê que ele tem essas bandas aqui, essas linhasinhas, essas estrias. Então, por isso que a gente diz que é um músculo estriado. E ele é esquelético porque ele tá diretamente vinculado aos ossos. E uma coisa muito interessante. Esses músculos aqui, o estriado esquelético, a gente consegue controlar o movimento dele. Então, esses músculos vão estar nos braços, na região das pernas. Então, onde tem osso, vai ter um músculo estriado esquelético perto dele. Então, a gente consegue controlar esse movimento. Por exemplo, eu tô aqui, ó, mexendo minha mão o tempo todo. Vocês já sabem que eu só falo assim, me movimentando. Eu tô aqui falando o próprio ato de abrir a boca, de mexer minha língua aqui pra poder conversar com vocês. Pra eu conseguir emitir essa mensagem que eu quero passar pra vocês. Tudo isso aqui tá sendo possível por causa dos músculos que estão trabalhando aqui. E, claro, do nosso sistema nervoso que tá comandando tudo isso, todo esse processo. Então, esse caso do músculo estriado esquelético, a gente consegue... Consegue governar o movimento dele. Então, por isso que a gente diz que o músculo estriado esquelético, ele tem uma contração voluntária. Então, eu resolvo se eu quero mexer meu dedo, meu músculo, meus ossos canto no dedo ou não. Não é ele sozinho que determina se ele vai mexer. Então, nesse caso, como é a gente que controla esse movimento, a gente diz que é uma movimentação voluntária ou uma contração voluntária. A gente tem um segundo grupo de músculos estriados. Só que nesse caso, ao invés de ser músculo estriado esquelético, a gente tem um músculo estriado cardíaco. E por essa palavrinha daqui, a gente já sabe também onde é que ele tá localizado, que é no coração. Então, o músculo estriado cardíaco, ele também tem aquelas linhas que a gente viu lá no estriado esquelético. Por isso que ele recebe esse nome de estriado. E ele é cardíaco porque ele é exclusivo lá do coração. E são esses músculos estriados cardíacos que são responsáveis por realizar o batimento cardíaco ali. Só que aí tem uma coisa interessante. No caso do músculo estriado cardíaco, a gente não consegue controlar o movimento. A gente não tá aqui agora se preocupando se o coração tá batendo ou não. A gente sabe que ele tá batendo, senão a gente não estaria vivo. Mas não sou eu que tô mandando o coração bater. Não sou eu que tô dizendo, ó, o coração bate. Lembra que eu comentei isso com vocês na aula anterior de sistema nervoso? O músculo que é o estriado cardíaco, ele sozinho, ele faz o movimento dele. Ele se contrai ali sozinho, sem precisar mandar informação nenhuma lá, dizendo que eu quero que ele bata. Ele vai conseguir se contrair sozinho, independente da minha vontade. Então, o músculo estriado cardíaco, ele tem contração involuntária. Não depende da minha vontade. Ele que se governa sozinho, diferente do músculo estriado esquelético, que é uma contração voluntária. Eu que decido quando eu quero que ele contraia ou não. E o último tipo de músculo são os músculos que a gente chama de lisos ou então de não estriados. Então, os músculos lisos ou não estriados recebem esse nome porque eles não têm aquelas linhasinhas que a gente viu lá no músculo estriado esquelético e no músculo estriado cardíaco. E ele, além de não ter essas linhasinhas, né, as estriazinhas, ele também tem uma característica que é igual do músculo estriado cardíaco. A gente não consegue controlar também a contração desse tipo de músculo. E onde é que o músculo liso tá localizado no nosso corpo? A gente tem ele em vários órgãos que são formados por músculo liso. Por exemplo, a bexiga. A bexiga, ela tem músculo liso. O próprio estômago também é formado por músculo liso e tá ali, ó, se movimentando o tempo inteiro pra fazer a digestão dos alimentos. O intestino que também precisa se movimentar, precisa contrair pra empurrar esse bolo alimentar e esse bolo fecal, na verdade, por aqui. Então, ele faz essa movimentação por meio da contração e essa contração não sou eu que tô comandando. É o meu corpo que ele consegue se autoguvernar. Ele que decide quando ele vai contrair, independente da minha vontade. Então, como na bexiga, por exemplo, tem músculo liso, na uretra também tem músculo liso, então tem aquela coisa. Às vezes a gente acha que a gente consegue controlar, ah, tô com vontade de fazer xixi, por exemplo. Não vou não agora, eu vou aguentar mais um pouquinho. Aí você vai, fica ali. Aguenta mais um pouquinho. Só que chega uma hora que você não consegue mais aguentar. Por quê? Porque esse músculo que tá ali na uretra e na bexiga, ele tem vontade própria, ele tem contração involuntária. Não sou eu que comando. Então, se você segurar por muito tempo, vai chegar uma hora que esse músculo, ó, ele vai relaxar e a urina vai ter que sair. De todo jeito, independente da sua vontade. Então, a gente não consegue controlar tanto o músculo liso quanto o músculo estriado e cardíaco. Agora a gente vai pra um resuminho que eu trouxe aqui pra vocês nesse vídeo. Presta atenção aí. O corpo humano Sistema ósseo Os ossos O sistema ósseo, ou esqueleto, é formado por ossos, articulações e cartilagem. Os ossos são duros e rígidos. Sustentam todo o nosso corpo. Se você não tivesse ossos, o seu corpo seria como uma gelatina, como uma água viva. As articulações são os pontos onde os ossos se unem e dão mobilidade ao esqueleto. As cartilagens são mais moles e elásticas que os ossos e podem ser encontradas no nariz, na orelha, etc. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, formam o sistema locomotor. Você tem mais de 200 ossos. Alguns deles são O crânio A coluna vertebral O úmero As costelas E o fêmur Outros ossos que temos são Maxilar Vértebras Clavícola Clavícola Homoplata Una Rádio Externo Pélvis Patela Tíbia Perônio O corpo humano Sistema muscular Os músculos O sistema muscular O sistema muscular é formado por músculos. Eles são capazes de produzir movimento, pois podem se contrair e relaxar sem quebrar. Ou seja, são elásticos. Além do mais, protegem os órgãos. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, formam o sistema locomotor. Os músculos se unem com o esqueleto por fibras que se chamam tendões. A união desses sistemas, coordenados pelo sistema nervoso, é o que permite que possamos nos mexer. Você tem mais de 600 músculos no corpo. Alguns deles são O bíceps Os peitorais Abdominal Masseter Frontal Deltóides Quadríceps Também temos estes músculos Trapédio Notícias Tréseps Tréseps Dorsal Os glú низos Os glú устos E aí, gente, nesse vídeo a gente conseguiu ver algumas das estruturas que a gente já conversou desde a anterior, os diferentes tipos de ossos que a gente tem no nosso corpo, os diferentes tipos de músculo que a gente tem no nosso corpo e onde eles estão organizados, onde eles estão dispostos ali, né, no nosso corpo. E aí, gente, eu acho que hoje a gente aprendeu muita coisa, né? Então, por hoje a gente vai parar por aqui, mas vocês vão parar comigo, porque agora vocês vão ficar com os professores da escola de vocês, vão poder fazer as atividades, tirar dúvidas com eles, então aproveitem esse momento aí com eles. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas a gente já tem um encontro marcado na semana que vem. Vocês sabem que eu tô sempre por aqui. Então é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.